Só salveu rapaziada, começando o vídeo usado rapazão, rapaziada Provavelmente vocês assistiram aí o vídeozão de ontem, o bagulho foi naquele modelo meus parceiros Primeiro motovlogzão de twister com o Dory, certo rapaziada? A Dory notou a gente Ele achou o projeto sensacional e é isso aí rapaziada Acompanha os vídeoszão pai, o bagulho ficou da hora de verdade mano E eu ainda não testei velocidade final nessa moto rapaziada Eu troquei o escape dela com 200 e poucos km eu acho, já está com 334 Ela está fazendo 21.8 por litro, eu acho que está fazendo pouco mano Pelo que a Honda promete, que a Honda promete e falou que essa moto ia fazer 40 por litro Mano, isso é louco, essa moto nunca passou dos 22 por litro Ela chega nos 22 e 10, certo? Mas isso aí depois eu vou falar em outro vídeo para vocês Eu vou falar o que eu acho, tá? Essas paradas E rapaziada, o vídeo de hoje é isso mesmo que vocês estão vendo no título A minha twister 300, CB300 twister E para quem fala assim, ah para de falar a moto é o nome desse jeito Rapaziada, é o nome da moto No documento da moto está assim No site da Honda é assim, certo? Então, só marcha, bebê Vamos estar testando o Dory O Dory dos fogos Demorou? Vamos ver do que ele é capaz E rapaziada, o Rodrigo falou que já está chegando Demorou? E, ó, está com dois pontinhos Vamos dar uma ligada aqui, ó Primeira do dia, hein? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó Primeira do dia Gelada, gelada Gelada, meu parceiro Gelada, gelada Gelada, cachorro louco Ó, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tá, pega, cachorro Acabou o sossego, paizão Acabou o sossego Rapaziada, para quem não sabe Essa moto, ela sai fogo do escapamento Vou deixar o óleo dar uma circulada aí Tudo, rapaziada Tudo de inox Tudo de inox Até a linha Até a bomba que vai do motor É até aquela mamboleitinha ali Aqui em frente, tá ligado, ó Esse é o mamboleitinho aqui Com os parafusos, ali, ó É tudo de inox Tudo de inox Não tem nenhuma parte de pé Certo? Esse é o Dory 100% de inox Acabou ele é chave, rapaziada Tá, pega Ah, molequinho Molequinho Aí, ó A traseirinha da luta Tá, mano Aqui, ó Só E a sobra E a sobra mais forte, ó Tá vendo? Ó o vento chegando aqui, ó Onde eu tô já, mano A moto ali Onde eu tô? E a sobra aqui, ó Tô pra sentir o vento Cê é doido, cachorro? Ó Tá, pega Vamos de margem, rapaziada Deixa eu mandar uma esquentada aqui Daqui a pouco eu volto aí com vocês Com o seu do corpo Estamos ativando o time vizinho aqui, hein Tô vizinho Vamos lá, rapaziadinho Vamos lá, rapaziadinho Pra eu parar Tô indo ali com o Rodrigo Fazer o teste Fazer o teste das duas motos, mano Pega Olha o tempo aí Como é que tá já Tempo não tá Dos mais agradáveis não Pra fazer Não fica nada Se a gente não marcha mesmo Não fica nada Se a gente não... Só marcha, rapaz No foguete Olha o menino ali É doido, cachorro Peraí que a gente já sobe pra vocês Olha o homem aí, ó Já, eu vi, hein Eu também Liguei na hora Aqui, rapaziada Aqui é o cura, hein Pega, deixa eu ver Bora, Rodrigo Vamos lá, rapaziada Vamos lá, rapaziada, bebê Ai, caliquinha Quanto que tem pressão Só pra sentir a pressão, paizão O escapamento dói Ó, depois que trocou Esse carro ficou bem melhor, hein O escapamento dói O que é isso? E aí rapaziada, qual vocês acham que vai ganhar hoje? Já comenta aí paizão E aí rapaziada É doido Moio o vídeo pai Ah? Vamos? Você é louco mano Bora, onde ele é? Batei, batei, dá ele tomando fogo Vamos tirar ele aí Vamos aí Vamos lá Faz um ido, ele tem que vai fançar o bulbo É a gente rapaziada na vizinha De viver Ele pegou o almeco na porta Pega o carro de água Não sei se ela vai dar agora Pega o carro Pega o carro Estão andando bem, tá cachorro É rapaziada, é o teste do Paizão Que vai ficar falando? Agora Pode dar Vem agora Vem agora Vem agora Vem agora Vai dar 5.0 5.2 5.2 Aqui vai o rodilanteiro 5.0 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 6.6 Ah, tá, vamos com o ar, esqueci o Dory Dory Vamos fazer a nossa troca Vai ter que tirar a volta Vou só diminuir Aí agora vai dar 5.2 5.3 5.5 5.5 O que foi isso? O que foi isso? Aaaaaaah 5x5 Vai faltar só com 350 horas de rodada, hein? Toma, baixão! Recebo o doce do baio! Aaaaaah Moleque, vamos ver se vai dar mais que o 5x6 Chega Sai, troco Rapaziada Deixa eu ver aqui se está gravando Oh, está há quanto tempo? Está há quanto tempo? Puxa, não dá para ver, Marcelo Deixa eu ver Olha, pega Está com 10 minutos 10 minutos? O senhor está com 9 Quer fazer uma arrancada aqui? A minha nem chutei meu, Marcelo A gente vai fazer o teste, Marcelo É verdade Quer fazer uma arrancada aqui? Não é que dá para fazer Não é que dá para fazer O carro está vindo? Está uma treta boa, mas se ficar de final Aí eu estou muito bom Não Ó Vamos avaliar A partir Já é Ele é doido, baixão Pode vir, to98 Pode vir, to98 Aaaaaah Molequinho O molequinho doido Apaziada Como já está no bote balde canceira Aqui, olha Pé linda o truck toda Pega, meus parceiros Rapazes, a de arrancar dessa moto é muito ignorante, mano Mas tá só diminuindo, 21.5, 21.6 agora Acelerando forte, acho que ela vai fazer isso aí Com o escapamento sem filtro Eu não errei a merda da rocha, mano Errou Mas eu também vou lá com o cara Pega Vamos fazer voltando agora Demorou, quer ir até o final? Ah, ainda não estou Vamos começar lá de final Rapaziada A Guizão tá como? Tá loucura, hein? A Guizão é chave, paizão A pega Ó, toma Ah, moleque Ó o homem O brabo Vamos ver, rapaziada Se ele não consegue mandar um de segundo aqui A pega a roda não tá não aliviado, o bagulho é osso, pai A marcha, cachorro, muita marcha E aí? Onde termina a curva? Onde termina a curva? Onde termina a curva? Ah, depois desse asfalto novo Dê, sim Ah, é Mata, alquando de ano Fica a mata, cachorro Mostrando pra cá Pra ver que ela veio já Está vencendo a vida, caramba! Mas é que vai ser o meu modelo da chance, olha! Ai, mas o motor não bateu ainda! Mas é, mas o motor não bateu ainda! Mas é, mas o motor não bateu ainda! O motor é um 5.6, olha o estado de 5.5 E aí é uma limita nisso, né? E aí é um... E aí é um... ... 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 Estou aqui Vamos lá te apomerar em um membro Vocês Ô Rodrigo Vamos lieto 5,5,5 5,5 5,5, 2 5,5, 3 É onde está por daqui a 1, 2, 3 Essa é onde está até a 1, 2 Rapaziada! Vamos pegar onde o Rodrigo está indo Vamos pegar cachorro Oh yeah, B.S Isso vai virar Nossa! Ava mesmo! Deixa o Rodrigo na frente, ele vai falar assim, nossa, eu adoro, como ele fez comigo quando eu me treino a primeira vez Deixa ele, olha lá, olha lá, vamos ver, olha, tem um monte de bom ainda pra dar aqui, olha Vamos lá aqui, olha Vamos lá, nós estamos dando foro, 2021, vamos lá, vamos lá Vamos lá, estamos dando foro, vamos lá Pra fora State bora Chega, mano Dá chover, meu parceiro Ó a chuva Vai chover, mano Vai Maramba, tá arrastando Oi, pra lá De novo Demorou, vamos Demorou Ai, rapaziada Aí cê chora Cê é doido Ai, rapaziada, vamos na twistona 250 GRS do Pato Aza, habito na pôr Né Aza, habito na pôr Né Ok Chega Ó a chuva vai lá vai lá vai lá vai lá É muito forte, hein? Caramba! Nossa, mano, é muito forte essa foto, você é louco! Ainda fiz o Dory pra ela, acertei no bagulho É, às vezes tem como não parte, aquela moto é muito forte, nossa, é muito forte A traseira onde a moto toda foi A traseira onde a moto é muito forte, nossa! É muito forte! Vem com o pai cachorro, vem com o pai Vem com o pai, bebê Vem com o pai, vem com a sua mãe A gente vai passar, mano Vem com a sua fila pra ficar com a sua fila Vem com a sua fila Vem com a sua fila Funciona a serra 5.3 Ele vai passar Ficou louco Tô deixando o pai ai 1.5 O Pólo Nervo Linhas Alla O Pólo É O Pólo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, deixa eu andar na seta, cara, churro! Onde está? Ai, calique! É doido! O horizonte ficou bonito, não é lindo? Morrox 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 Mano, eu acho que o Doritão mais alto que a gente ia estar lá o outro É uma machinha Ui, se saiu uma aqui na do Rodrigo Estou acostumado com a moto, mas ela vem, é a mesma pegada, pai Certo? Certo? É, rapaziada Vamos de marcha e de boinha Você está maluco Ei, paisão Não é outro tipo de moto, mano? É O Guidão parece que a sua se sente bem mais próxima do rosto, mano Muda totalmente, mano Não é só a carenagem não, família É de carna, essas coisas, mano O que você achou dessa fabricação minha? Então, eu estava falando, mano Pode ser também que... é porque ele está mais curto, né? E mais para cima, né? Mas... Aparenta ser que está berrando mais, né? Parece que a minha está mais silenciosa, né, mano? Uhum Eu falei isso no vídeo também Mas fala assim, hein Tá pegador da porra, você viu, mano? Mesmo eu com a 300 e você com a 250 Que é a hora que você... Se eu não ficar ligeiro, eu tomo É O bagulho é da hora, rapaziada Olha a traseira da máquina aí, ó Já vamos arrancar o bigode Já arranco o bigode? Você viu o arranjo passando da polícia? Vi Mas eles não ficam aqui Eles ficam lá na cidade Eles ficam lá na cidade Achei que eles iam voltar, né? Que nem eu passei o como Só o escape, a cor do seu escape Macho, rapaziada Esse sinopse seu aí, ó É diferente, né, Marcelo?